DJ William, Betona meu DJ Não é nem o geral do jeito que elas gostam É um dia que nasceu e só a sinal de um acelerado na voz E aê trovão no beat, estou roubo No brilho do verde o que ela fica mais safada Convoca as amiguinhas pra fazer a cachorrada Que cano desse jeito, isso tão abusivo Soltando bem gostoso a sete cento por minuto Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Sem mulher na putaria, sem mulher trans e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por minuto Ela gosta de fuder, tô no brilho do verde Ela gosta de fuder, tô no brilho do verde E tá perto a um pra ela, que ela dá até cozinha E tá perto a um pra ela, que ela dá até cozinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por minuto Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Sem mulher na putaria, sem mulher trans e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por minuto Ela gosta de fuder, tô no brilho do verde Ela gosta de fuder, tô no brilho do verde E tá perto a um pra ela, que ela dá até cozinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por minuto Eu vou no pique, só rachada Penso não, então não Pra já botar do que compra Rapaceita Aí